Agora sim, Marcelo Banholi com as primeiras informações do setor policial. Banholi. É, e a equipe médica da Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança do Sul acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar na noite desta quarta-feira depois que uma criança de apenas um ano deu entrada na unidade com intoxicação por produto químico alucinógeno. Segundo informações, a criança teria ingerido uma porção de maconha. A mãe da criança de 27 anos, acompanhado de uma cunhada, estiveram na unidade hospitalar para que a criança fosse atendida depois de passar mal por conta dessa intoxicação. A Polícia Militar registrou o fato em boletim de ocorrência e todas as medidas cabíveis para este caso foram tomadas pelo Conselho Tutelar. A Polícia Civil promete investigar essa situação. Tem que investigar porque, olha, a imagem que eu formo na minha cabeça de tudo que uma criança coloca na boca, se o sabor não é agradável, ela despele. Que quantidade é essa a ponto dela passar mal? Ela comeu, ingeriu uma quantidade grande assim. Essa história está meio esquisita para mim, porque eu já estava no churrasco certa vez, Chico, é um filho de um amigo nosso, um aninho, meio, dois, começando a andar, pegou uma latinha de cerveja, talvez achou que fosse refrigir e virou. Mas a cerveja para o paladar da criança cuspiu na hora, não virou e bebeu a latinha de cerveja. Então, a maconha engoliu. Que quantidade é essa a ponto de dar uma reação? Claro que uma criança, uma quantia menor já é suficiente para um resultado como esse. Mas tem que investigar melhor esse caso aí. É bom que o Conselho Tutelar acompanhe e a polícia realmente entre nessa história. Infelizmente, talvez não sobre muita coisa para o pai, mas o João mostrou que é um pai relapso. Além de ter droga em casa, deixa de fácil acesso para uma criança. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.